No último vídeo eu falei com vocês sobre a sobrecarga da terra. Apresentei os contrapontos e pedi que vocês refletissem sobre qual seria a solução para a gente conciliar mais qualidade de vida com menos demanda de recursos naturais. Apesar desse tema ser muito complexo, envolver muitas questões, muitas coisas, hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o que, ao meu ver, pode contribuir muito para a gente reduzir ou amenizar essa escassez de recursos que a gente vem sendo alertado há um bom tempo. Antes da gente adentrar efetivamente no assunto, eu preciso dar dois recados. O primeiro deles é que nesse vídeo de hoje eu vou usar dois livros. O primeiro deles é esse aqui, Filosofia Verde, do Roger Sculton. E esse livro aqui foi crucial para embasar todo o argumento e conteúdo que eu vou apresentar nesse vídeo. E o segundo livro é esse livro aqui do Kevin, que se chama Livro das Virtudes, que é um livro, na verdade, que faz parte de um box. A gente comprou semana passada, faz parte desse box aqui, que vem dois livros. Também é muito interessante. E eu estou deixando o link desses dois livros na descrição do vídeo e também nos comentários. Caso vocês tenham interesse em adquirir, adquiram através do meu link, porque assim vocês estarão contribuindo com o meu canal. E o segundo recado, na verdade, é um pedido. Eu gostaria de pedir que vocês verificassem a inscrição de vocês e dá uma olhada no sininho se está marcado em todas as notificações. Porque muita gente tem reclamado que não está recebendo as notificações aqui do canal. Então, recado dado, agora a gente pode ir direto para o vídeo. Se você assistiu o meu último vídeo, viu que o Instituto Global Footprint Network nos alertou que todos os recursos que a gente tinha disponíveis na Terra para consumir durante o ano todo, a gente esgotou no último dia 29 de julho. Então, de lá para cá, tudo que a gente tem consumido e ainda vai consumir até o final do ano, fica como uma espécie de dívida para as próximas gerações. Você deve ter visto também que o Instituto lançou uma ação chamada Move the Date, que visa aumentar essa data da sobrecarga 5 dias para frente todos os anos. Porque, segundo eles, se a gente fizer isso, até 2050 a gente vai alcançar o padrão de consumo ideal, segundo o Instituto. E aí, a primeira reflexão que eu quero fazer com vocês é onde estamos errando? Porque esse Instituto vem nos apresentando esse cenário de escassez desde 1970. Porque, apesar dos números mostrarem um dado cada vez pior, as pessoas não se mobilizam para conservar o planeta que elas habitam. Talvez se eu viesse aqui com um discurso apocalíptico, segurando uma placa dizendo o fim está próximo, façam alguma coisa, talvez eu teria menos críticas e teria mais audiência. Mas a verdade é que eu acredito que o primeiro motivo do porquê as coisas só pioram é justamente o que eu disse no meu penúltimo vídeo, a maneira que o discurso vem sendo aplicado. Há sempre lições que a história pode nos ensinar, e uma dessas lições é que esse discurso que gera pânico nas pessoas, na intenção de dar um chacoalhão nelas para que elas façam alguma coisa pelo meio ambiente, não está funcionando. Muitas instituições e ONGs criam projetos governamentais gigantescos, muitas vezes financiados com o dinheiro do pagador de impostos, no caso o nosso dinheiro, e esses projetos promovem alterações drásticas, radicais na vida do cidadão comum. E muitas vezes nós nem sequer fomos consultados para saber se nós queremos essas alterações nas nossas vidas. Pensa comigo, você acha que faz sentido uma pessoa que você nem conhece entrar na sua casa e te dizer como você tem que viver, como você tem que cozinhar, como você tem que educar seus filhos, como que você tem que administrar sua casa? Eu também não acho que isso faz muito sentido, mas foi basicamente isso que aconteceu no caso do William Hiss, que eu apresentei em outro vídeo. Apesar do William Hiss ser canadense, ele sugeriu que toda a humanidade deveria viver como vivem os cubanos. Essas pessoas falharam em aprender que os seus discursos assombrosos e as suas propostas indesejáveis, na verdade, assustam o cidadão comum e não recruta ele para a missão de conservar o meio ambiente. Ao ouvir que, em breve, o mundo estará em ruínas, e que a solução para isso é a gente passar a viver em ruínas desde já, tudo que um cidadão comum deseja é atravessar a sua vida sem enlouquecer, ouvindo tantas vezes que a miséria está batendo na porta. E no meio de tudo isso, eu encontro o segundo motivo do porquê as coisas só pioram. Transferência de responsabilidade. A gente foi ensinado a pensar que só os governos e as ONGs podem fazer alguma coisa pelo meio ambiente, nós não. Então a gente transfere toda a responsabilidade para eles. Mas pensar que os institutos de pesquisas fornecem relatórios 100% verídicos e ignorar que existe uma forte pressão de interesses econômicos e políticos que envolvem essas questões é, no mínimo, ingenuidade da nossa parte. Eu acredito que a verdade e a precisão dos fatos não interessa muito para essas grandes ONGs e instituições. A tragédia, a calamidade, o pânico, a desgraça e coisas parecidas sempre dão muita audiência. Então falar de forma que deixa as pessoas em pânico sempre vai ser uma tática utilizada quando isso for interessante. E esse pânico passa de pessoa para pessoa como uma doença contagiosa. Eu, particularmente, não vejo com bons olhos essas grandes ações globais que deixam os nossos problemas na mão de burocracias irresponsáveis, de grandes corporações multinacionais, de ONGs intocáveis que só prestam contas para os seus próprios acionistas. Os países não estão sendo capazes de conciliar um alto índice de desenvolvimento humano com as metas impostas por essas instituições globais. Para mim, o que funciona são as ações da própria sociedade que trabalha cada um fazendo a sua parte. Porque eu não acredito que um projeto de larga escala possa dar certo sem que ele esteja enraizado no raciocínio prático de cada pessoa, de cada indivíduo. Eu percebi que esse lema tão repetido, pense global, não é eficaz. É melhor a gente pensar local, porque assim a gente consegue enxergar os problemas mais perto da gente e identificar esses problemas como realmente nossos. E aí a gente adota soluções que possam ser boas para nós e para a comunidade que a gente vive. Somos nós que temos que ser responsáveis e agir, criar consenso, trabalhar em conjunto e opinar sobre as decisões que estão sendo tomadas em nosso nome. Mas é claro que quando eu digo trabalhar em conjunto, não estou dizendo para criar um grupo coletivista cheio de regras. O grupo coletivista enfraquece o senso de responsabilidade. Então para mim, as duas principais soluções para todos os nossos problemas ambientais e eu até me atreveria a dizer que é a solução para muitos outros problemas que a gente tem também são aprender com a história e resgatar as nossas virtudes. Essas duas soluções são a chave para resolver os nossos problemas ambientais porque acima de tudo, os nossos problemas ambientais são problemas morais. Devemos conservar o equilíbrio da natureza, não porque alguém nos disse que se a gente não fazer isso a gente vai morrer sem oxigênio, mas devemos conservar o equilíbrio da natureza porque é o certo. Devemos fazer alguns sacrifícios pelo bem das futuras gerações, não porque alguma ONG global vai nos obrigar, mas porque é o certo. Precisamos parar de fazer ou deixar de fazer alguma coisa apenas quando somos multados pelo Estado. mas devemos querer fazer o certo apenas por querer fazer o certo. E isso basta. Numa sociedade onde a palavra de ordem é desconstruir, perdemos as nossas bases morais. Estamos desconstruindo todas as estruturas da sociedade, mas não estamos construindo nada no lugar. Ao destruir o que é certo e errado, a gente relativiza absolutamente tudo. E aí a gente começa a ouvir frases mentirosas do tipo, se você está feliz, é o que importa. E aí, tudo bem ir para o bloco de carnaval, ser feliz e jogar um monte de lixo no chão, porque afinal a pessoa estava sendo feliz. A pessoa que diz que o certo e errado é uma questão de ponto de vista, que é algo relativo, na verdade o que ela está dizendo é que ela pode estar errada. O certo existe e o errado também. Pessoas que são responsáveis por suas ações e que trabalham para conservar o equilíbrio da natureza estão certas. Pessoas que agem na intenção de destruir o nosso bem coletivo, que é o nosso lar, o nosso planeta, mas que culpam outras pessoas de fazer o que elas mesmas fazem, estão erradas. Precisamos fazer a sociedade brasileira se lembrar dos seus valores, abandonar o jeitinho brasileiro e resgatar suas virtudes. Precisamos dar para a sociedade motivos não egoístas, que funcionem como base para objetivos ecológicos de longo prazo. Precisamos resgatar a responsabilidade, o respeito, a gratidão, a bondade. A bondade é uma virtude que a gente pode focar, porque ela está acima das tentações dos interesses pessoais. A bondade incutida no nosso peito naturalmente nos leva para fora do eu, para longe do egoísmo, e nos faz agir de modo a preservar a nossa espécie. A bondade nos conduz a fazer sacrifícios, porque ela cria um ponto em comum entre nós, a geração passada e a geração futura, e esse ponto se chama gratidão. Ser grato pelos recursos que herdamos dos nossos antepassados é o que nos capacita consumir de forma responsável os recursos que nós temos hoje, a fim de deixá-los também para a próxima geração. A bondade não salvará o planeta, mas ela nos salvará. Ela será capaz não só de nos conduzir a consumir os nossos recursos de forma responsável, como também ela nos garantirá consolo e união em meio às adversidades. E para finalizar, eu quero deixar um lindo poema chamado Velhas Árvores, que eu acredito que vai dar uma boa dose de bondade e de esperança para o seu coração. Olha essas velhas árvores, mais belas do que as árvores mais novas, mais amigas, tanto mais belas quanto mais antigas, vencedoras da idade e das procelas. O homem, a fera e o inseto, a sombra delas vivem, livres de fomes e fadigas. E em seus galhos abrigam-se as cantigas e os amores das aves tagarelas. Não choremos, amigo, a mocidade. Envelheçamos rindo, envelheçamos como as árvores fortes envelhecem, na glória da alegria e da bondade, agasalhando os pássaros nos ramos, dando sombra e consolo aos que padecem. Legenda Adriana Zanotto